Vamos falar um pouquinho das notas de atualização aqui no Sankseya Kots, que tivemos novidades até interessantes e também eles afirmaram que esqueceram de um personagem aqui do jogo e irei falar os meus comentários sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nank, Sankseya Awakening, então bora conferir. Para começar, amanhã nós teremos a invocação do Milo Divino, que não se juntará a pool de invocações. Lembrando que ontem eu postei um vídeo de três vantagens para você ter o Milo Divino mais rápido, se você ainda não viu, quais seriam as vantagens de você aumentar a speed do seu Milo Divino, link nos cards. E ontem também o penúltimo vídeo foi o Milo aí, tipo, eu estou chutando com o Milo de Roca, porque parece que é 100% Roca e gostaria de compartilhar com vocês, para saber se isso é muito comum com vocês ou não. Se vocês não viram esse vídeo e gostaria de ver essa situação aí, daqueles PVP de eu flopando nos PVP, deixe aí nos comentários, porque isso acontece com uma frequência até interessante. Por isso que o Milo tem mais sorte, ou azar? Eu acho que é mais sorte, mas gostaria de saber a experiência de vocês ao usar e enfrentar o Milo Divino, beleza? A próxima informação aqui, nós teremos a skin do Thanatos, que é tipo a skin do Hypnus, muito... Ah, quase um CTRL-C, CTRL-V, né? Mas enfim, é uma skin do Thanatos, né? A gente está falando do melhor atacante do jogo, para quem não viu o top 10 atacantes, para quem não participou da enquete de sábado, lá a maioria está achando que é o Thanatos, e eu sou desses que acham também que é o Thanatos, né? Teremos como previsto, por mim, na época que lançou o Minus, na época que lançou o Minus mesmo, mês passado, eu falei, eles devem lançar dois CRs mês que vem. Um na segunda semana e um na quarta semana, que era o Minus, não era o Orfeu, aí esqueci. Ah, não era o CR do Orfeu, né? Veio do Minus esse mês. E agora o Dragão Marinho. O Dragão Marinho, eu já tenho o review dele aqui no canal, é um CR bem interessante. Ele veio num momento muito melhor do que lá no servidor chinês, porque aqui nós já temos o Aldebo Divino, por exemplo, o Aldebo Divino já comba com ele. Atacantes físicos que atacam passivamente como o Thanatos, já vai combinar com ele, já que ele adiciona dano físico no seu... no seu... no quê? No seu CR. Eu achei bem interessante, ele vai ser mais para uma vibe de formações de custo baixo, que em ele lançar o Triângulo, praticamente, ele tem grandes chances de eliminar, né? Se você usar uma formação de custo baixo, vai ser show de bola. Então, se você não viu o vídeo ainda de como que funciona o Dragão Marinho, como ele ficou bem interessante, porque ele ainda é um personagem interessante, pra mim nem precisava do CR, vou deixar indicado nos cargos, beleza? Mas ele vai trazer mais opções de formações aí, atualmente é jogado com atacante cósmico e agora ele pode jogar com formações mistas, mas full ataque físico não rola. Fica a dica aí. Ele é bom, fica... dá pra você usar um Thanatos, um Aldebo Divino e tal, que vai reforçar ele, mas full físico, acho que ainda não vai ser a vibe do Dragão Marinho, embora ele pode dar uma kill no adversário, né? Diferente a eventos, nós temos aqui o Caçador do Tesouro, que é aquele evento que a gente dropa itens durante 3 dias mais ou menos, tem uma cartela de sorteio de A, S e SS, né? Que eles vivem fazendo alterações aí no evento, mas o evento que a gente só loga, pega lá as recompensas, é umas recompensas muito de boa, que é a Alquimia do Mu. A gente vai ter que descobrir o que que vai vir pra trocar, pra saber se vai ter algum item interessante para nós trocarmos, porque tem muitas vezes que vem a Alquimia do Mu e não tem nenhum item interessante para trocar, beleza? Então a gente tem que peneirar lá, às vezes eu não consigo trazer isso de imediato, porque tem que ficar lá testando e tal, verificar se tem alguma vantagem ou não. Então a gente tem que fazer algumas especulações, fazer cálculo do que que você tá perdendo, se vale aquele diamante perdido, mas enfim, normalmente é ruim, né? O que eu achei mais interessante até hoje foi do Tesouro do Grande Mestre, mas tivemos aí o evento de quase um mês para trocar a energia da terra, não sei se vai vir itens novos aqui, né? Poderia vir, sei lá, alguma coisa que você erre, que seja mais vantagem do que dividir a poeira, mas o que já veio, a maioria é ruim, tá? Porque gasta diamante, se não gastasse diamante seria até uma opção interessante, mas gastar diamante para Free to Play é punk. Também teremos o rebate do despertado de pano, eu acho que vai ser a restituição do CR, do cano de dragão marinho, lembrando que mês passado, quando veio dois, quando veio do Orfeu, se não me engano, não teve restituição, achei isso muito opaia, parece que aqui vai ter, não sei se é a abertura das três diárias e tal. Aqui também teremos o gato de flores, né? Que você pega aquela moedinha, que vem gato do Tanatos, vem gato do não sei quem, do Xum, do Saga Maligam, dessas moedinhas aqui que eu tenho algumas guardadas, você pode usar para pegar mais flores, é bem interessante flores, tá bom? Porém, se você quiser guardar, você só vai juntando, tá? Eu recomendo que vocês gastem conforme, eu vou dar de jeito amanhã, mas eu recomendo que vocês gastem a cada 25 moedas, se tiver o lance de a cada 25 moedas você ganhar um drop lá. Vou ver se eu lembrar de citar essa manhã, aí vocês vão ver. Se eu não lembrar, vocês já sabem, ah, vai ter um baúzinho aqui, ah, vou abrir dois por dia e vou perder o baú, melhor nem abrir. É bom abrir para juntar a baú, se tiver troca por gema avançada, vai ser muito bom também. Teremos aqui o Pamis Secrets, que eu guardei, tá? Vamos ver se vai vir o evento para a gente poder usar aqui a cada três chaves, conseguir uma recompensa, né? Então, se 25 chaves free to play, desta vez eu vou conseguir dois baús de restituição, de baú raro. Baú raro é juntar poeira para a gente pegar mais CRs aqui na conta, então, todo baú é para pegar poeira e não para pegar a peça que você deseja, tá? Então, aqui é juntar poeira, fechou? Tem aqui, ó, várias pecinhas aqui que eu peguei, porque aqui tudo eu divido e vira poeira, beleza? Então, enfim, já aparecemos aqui, bugou aqui, não sei. Ó, aqui nós teremos a segunda semana do PVP Me League, que eu já postei no canal o vídeo onde eu mostrei quatro formações, sendo que o melhor tempo foi 40 segundos. Se você não conferiu o vídeo, link nos cards. Também temos perguntas e respostas, mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, verificar esses links patrocinados, se você utiliza algum desses sites também, dá aquela moralzinha lá, que vai ajudar aí o canal também, beleza? Com uma comissãozinha lá, não custa nada, você vai comprar pelo mesmo preço, mas vai estar ajudando aqui o canal, ou baixando, né? Por exemplo, o emulador LDplay, que nem uso, né? Eu uso o emulador GT. Mas bora lá, mas se você usar o LDplay, eu venho com a missão. Ó, vamos lá. Também temos perguntas e respostas, que olha só as respostas e as perguntas, galera. A pergunta número 1, você pode adicionar mais formas de obter White Mist? Eu não sei o que é esse White Mist, mas eles estão falando que eles vão trabalhar para adicionar mais White Mist. Isso aqui eu fiquei na dúvida do que é, se você lembra o que é isso, deixe aí no comentário, beleza? Mas o mais interessante é esse aqui, ó. Você pode refazer as habilidades do Ayori Divino, e eles responderam, não há planos para mudar as habilidades por enquanto. Ou seja, o Ayori Divino realmente foi esquecido pela GT Arcade. Coitado do Ayori Divino, eu ainda pretendo, quando tiver 16 upskill, upar o meu. Vou deixar o meu 1, 3, 3, 5, tá certo? Aqui são as quantidades de upskill, eu estou comprando a upskill dele. Quando veio ele de evento, eu peguei 8 upskill dele, né? Aí vamos ver. Talvez dá até para deixar ele 1, 3, 3, 4, mas dá uma diferença muito grande da skill dele nível 4 para nível 5. Olha só, aumento de 300% para 400%. Então, vou aguardar para upar ele. Em breve, né? Talvez, sei lá, não está saindo ele nas invocações. Mas, enfim, é a GT falando que não vai querer saber mais do Ayori Divino. Talvez, como sempre especula, o Ayori Divino, ele só vai mesmo reviver com o seu CR. O CR dele, eu tenho uma especulação que seja muito bom. Essa skill aqui já é muito boa. Eu acredito que ele poderia alterar aqui esses debuffs dele aqui, né? Que ele tem. Ou fazer alguma marca adicional que utilize, tipo assim, você upa essa skill, mas os efeitos vão ser aplicados nas duas dele, entendeu? Nas dois debuffs dele, por exemplo. Eu acredito que o CR dele vai ser um CR muito bom, mas temos que esperar aí o CR dele que não vai vir. Vamos ver se ele vai vir também no evento de aniversário. E aí, se vir um evento dele de aniversário, mais alguns upskills. Acho que falta dois upskills. Deixa eu ver. Cinco, dez, doze. Não, falta quatro upskills. Se tiver mais alguns eventos de upskills dele, eu vou ter o maior divino aí. O Padim. E é isso, por enquanto, que a gente tem sobre a GT. Ayori Divino, Esquecidão, um dos piores personagens do jogo. Até lançar o seu CR para ver se ele vai reviver ou não. Comenta aí o que você achou das novidades da semana. Eu curti, né? Os eventos não estão tão flops assim. Ainda mais que a gente está numa semana do PVP melee, beleza? Está um PVP melee muito bom. Ainda a gente vai ganhar mais quatro tickets no fim de semana. E ver se vai estar aberto também para pegar mais bilhetes na segunda e terça-feira. Não esqueçam de pegar os bilhetes na segunda e terça-feira. Para mais vídeos, vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, como o review do cano de dragão marinho. Terão esses que irão aparecer na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho